Olá a todos da TV Cidade, hoje o Viajando com a TV Cidade tem a honra de receber o jornalista Fábio André Kuhn do Vale do Taquari, da nossa vizinha região turística do Vale do Taquari, que vai nos ajudar a desvendar essa região que tem crescido muito no turismo. Olá Fábio, muito obrigada por ter vindo a Farroupilha hoje para essa conversa. Eu que agradeço ali, é sempre um prazer poder conversar sobre algo que eu gosto tanto que é o turismo, ainda mais o turismo do Vale do Taquari. Então Fábio, eu gostaria que você apresentasse e falasse da tua ligação, tanto da tua trajetória profissional e dessa tua ligação com o Vale do Taquari e com o turismo. Sim, eu sou jornalista há mais de 10 anos, eu passei ali pelos principais grupos que tem de comunicação do Vale do Taquari, e eu não sou turismólogo, nada, não sou um empreendedor do turismo, mas eu me considero um entusiasta do turismo, tanto que eu criei um projeto turístico no Instagram, que é mais de divulgação de locais, né, chamado 365 Vezes no Vale. E ele tem esse nome porque eu me coloquei o desafio de todo dia mostrar alguma beleza do Vale do Taquari. Então no Instagram a gente tem mais de 30 mil... Então é Instagram 365 Vezes no Vale. Já anotem... 365 Vezes no Vale. Vezes no Vale. Então já anotem, gente, eu sigo, encontrei o Fábio no Instagram e realmente, gente, é lugar e dica que não acaba mais. Verdade. A gente também tem no Instagram bastante uma participação muito forte dos seguidores que mandam fotos de locais, né. Então isso ajuda bastante até, por vezes, eu conhecer um local por meio dos seguidores, né. Eu também tenho uma página no Facebook, tem cerca de 10 mil seguidores, no Facebook daí é conteúdo próprio mesmo, e no YouTube também um canal, então com 500 inscritos, e lá eu mostro alguns locais, assim, alguns pontos da região. Já convido todo mundo a seguir, então. Isso aí, fico agradecido. E aí, então, 300... Então, me fala um pouco desse teu desafio de 365 dias mostrar um local diferente no Vale. Isso aí. Bom, começou, na verdade, com uma pós-graduação que eu tinha, né, e começou bem despretensiosamente, porque a gente fez uma cadeira de mídias digitais e uma dos... pra testar ali os nossos conhecimentos, né, o professor nos pediu pra fazer um Instagram, um projeto no Instagram. E eu criei esse projeto porque, como eu conheço bastante a região, né, por meio muito do jornalismo, né, de ir nesses locais, eu comecei a perceber que havia muitas belezas e que elas não eram mostradas, né. A região, ela tem belezas naturais que muitas vezes as pessoas do próprio município não conhecem, né. Então, imagina pessoas de fora. E pra mim se tornou muito gratificante porque eu acabei também conhecendo muito mais o Vale do que eu conhecia antes de começar essa caminhada ali de 365 vezes no ano mostrar o Vale do Taquari. E, então, antes da gente entrar, né, em todos esses, né, em alguns desses locais, né, que são tantos, nos ajude, né, nos delimite esse roteiro, essa região, né, que é o Vale do Taquari. Bom, o Vale do Taquari é uma região que tem, ela engloba 36 municípios, né, é uma população de aproximadamente 360 mil habitantes. Ela fica, o Vale do Taquari tem como cidade polo, não cidade polo turística, mas como cidade polo econômica Lajado, que tem cerca de 80 mil habitantes. Então, a maior cidade. A maior cidade é Lajado. Lajado de 80 mil habitantes. Isso. E Lajado fica a mais ou menos 100 quilômetros de Porto Alegre e também é mais ou menos 100 quilômetros aqui de Faropim. Então, fica bem próximo, né, das duas regiões. Sim, gente, é muito, é, 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 é um pulinho, né, Lajado. Mas a região, ela já começa antes de Lajado. Sim. Então, alguns locais a gente já consegue, né, falando como farroupilhense, em 40 minutos a gente já acessa a região, né. Justamente Vesfalha, por exemplo, que fica mais ou menos uns 30, 40 minutos, talvez, daqui. Fica a menos de 50 quilômetros. Lá tem um dos pontos turísticos lá, é a Lagoa do Tico-Tico, que é um local com pouca infraestrutura, no caso, mas é muito bonito lá. Uma dica já que eu dou para o pessoal conhecer. E aí, roteiros, né, eu vou falar um pouquinho da minha experiência no Vale, né. Eu fui um dia, passar um dia no Vale do Taquari, né, que aí a gente foi na Lagoa da Harmonia, né, em Teutônia. Sim. E aí depois fomos para Colinas, e eu pensei, meu Deus, e aí foi surgindo vários, né, ah, o que fazer ali nas redondezas, apareceu um leque de possibilidades. Aí, uns dias depois, fomos passar um final de semana na região dos vales. Daí nós saímos daqui no sábado de manhã, que ó, já fica comandinho. Fomos até a Parada Toigo, que é interior de... Ilópolis. Ilópolis, né, que tem uma gruta linda lá também. Sim. E dormimos em arvorezinha, fomos, fizemos uma parte ali do roteiro ali do pão, né, o Museu do Pão, ali os caminhos dos moinhos. No domingo vimos muita coisa, e aí nós voltamos de lá com a sensação de que tem muito mais coisas, né. Sim. E realmente, né. Tem, muito sim. O Vale do Aquari, eu estava dando uma pesquisada para a entrevista aqui, ele tem 14 roteiros que estão na Amtur Vales, que é a Associação dos Municípios do Turismo do Vale do Aquari, que estão divulgados por lá, né, mas eles têm muito mais roteiros que não estão lá. E os roteiros do Vale, eu percebo, assim, que eles são roteiros bastante rurais, focados, assim, nas belezas naturais e na convivência do campo, e também focado bastante na questão da gastronomia. Entendi. Então, me fala um pouco da Amtur Vales, né, porque o que eu percebi como turista, né, como consumidora do turismo, é que a região está muito bem integrada, né. Muito bem. Porque são cidades pequenas e que se uniram, né, e que deu super certo. O Amtur Vales é uma associação que ela foi criada há bastante tempo, eu não sei a idade certa dela. E o que acontece, o Vale do Aquari, eles são municípios que, eles são pequenos em população, eles também são pequenos geograficamente falando, em tamanho. Então, muitas vezes tu ter uma opção apenas num município, né, se tu falar apenas de um município é muito pouco, né, mas se tu falar de uma região que é próxima a tudo, tu acaba fortalecendo o turismo, né. E Amtur Vales, eles fazem essa articulação estratégica. Foram eles, por exemplo, que estão encabeçando, né, o trem dos vales, que é um dos... O que eles chamam lá? A cereja do bolo do Vale do Aquari, né, que é um passeio que passa pela Ferrovia do Trigo, são 50 quilômetros entre Guaporé e Mussum, e passa por locais como o Viaduto 13, por exemplo, que é o maior viaduto hoje das Américas. É um local que vale muito a pena conhecer. E fica em Vespaziando Correia, né? Em Vespaziando Correia. Isso mesmo, lá tem outros, a Ferrovia do Trigo tem outros dois viadutos também, muito bonitos, que é o Viaduto Mula Preta e o Pesseguinho, e ele passa por todos esses viadutos, que também são gigantescos, assim, é uma coisa até difícil de falar apenas com palavras. Você já fez esse passeio? Já fez essa? Já fiz de trem e já fiz também, que não é muito recomendado, né, que é o passeio a pé. O de trem, obviamente, é melhor, porque é muito mais cômodo, né, e ele para nesses locais, então tu tem paisagens, assim, realmente incríveis. Tanto que o... Agora me fugiu o nome da pessoa que... que conduz a locomotiva. Conduz a locomotiva, né, o maquinista. Maquinista. O maquinista, ele falou que esse trem, esse trajeto pela Ferrovia do Trigo, era o trajeto mais bonito do Brasil. Agora falando em paisagens. E já fica a dica, então, para quem está nos assistindo, que agora é dia 6, né, vai começar, porque é uma temporada, né, não é um passeio que ele tem regularmente, como a gente já está acostumado aqui com a nossa Maria Fumaça. Isso mesmo. Mas é um trajeto muito maior, né, a nossa aqui deve ter... Não vou falar, porque eu vou falar errado, mas eu tenho menos, muito menos quilometragem, e é um passeio mais comercial. Agora, o passeio do Trem dos Vales, que começa agora dia 6 de novembro, já estou com o meu ingresso compradinho, e ele tem em algumas datas do ano apenas, né? Sim. E ele passa por alguns túneis também, eu estava vendo. Passa por mais de 20 túneis, são. 20 túneis, né? Tem túneis, assim, de mais de um quilômetro de extensão. É, olha, vai... Então, ó, fica a dica, já agendem, né? Já dá pra comprar online, antes era vendido apenas por agências, e agora já dá pra comprar online, então pesquisem aí que vale a pena. Vale muito a pena. É. Então, esse é a cereja do bolo, mas assim, você falou, tem 14 roteiros, assim, isso já definidos, além dos outros que não estão nessa definição. E aí, me fale de alguns deles. Eu e a minha namorada, Edna, a gente foi num deles, que foi o Caminho das Cascatas. E esse, ele passa por... E eu acho que mais ou menos exemplifica um pouco o que é os outros roteiros também, porque ele passa por cascatas, né? Como o nome diz. Ele também faz bastante caminhadas rurais, assim, que a gente passa nos... Por exemplo, pra ir de um ponto até o outro, a gente anda 10, 20 quilômetros... Acho que não dá tanto, na verdade. Deve dar uns... Talvez cerca de 10 quilômetros pra chegar até um outro destino. Os pontos do... Do percurso. Isso. E ele também tem... O que chama atenção é uma gastronomia bastante forte, assim. E esse Caminho das Cascatas, ele fica em qual município? Ou quais municípios? Ele passa por Progresso, sério, Boqueirão do Leão, que na verdade já é na divisa aqui do Vale Taquari e do Vale do Rio Pardo. E em Progresso. Progresso, sério, Boqueirão do Leão. E faltou ainda um... Forquetinha. Forquetinha. São esses quatro municípios. Ali tu passa por três cascatas e também passa por algumas propriedades rurais, assim, onde a gente consegue ver alguma coisa da vivência do campo. Interessante. E esses passeios, normalmente, precisa de agendamento? Ou como é que funciona? Esse dali, ele funcionava... Ele tinha como trem, mais ou menos, um período do ano que ele é realizado, assim. Mas todos os passeios também, todos esses roteiros, eles também podem ser feitos por agendamentos, né? Entendi. Eu estive, então, em uma dessas minhas idas ao Vale Taquari, a gente foi até Arroio do Meio, que tem os caminhos da Forqueta. Isso, também, da Forqueta. É. E assim, a gente foi, assim, só vendo as placas, muito bem sinalizado. E, assim, um turismo muito... Pra quem aqui está nos assistindo, que está... Que tem ido a Gramado ou outras regiões, que, assim, tem que ser respeitados. É um turismo muito, já, bem estruturado. Mas os valores também não se comparam, né? É um turismo muito mais barato, né? Sim, com certeza. E aí, o acolhimento das pessoas, a experiência que você tem é muito rica, né? Então... Sim, é uma... A região ali, ela é de cultura alemã e de cultura italiana, né? Então, eles têm também essa... Carregam junto essa gastronomia e também essa hospitalidade desses povos. E nesse passeio que a gente fez da Forqueta, ele é um passeio bem diversificado, porque tinha tanto um alambique, né? Então, assim, eu conseguia ver todo o processo com a família, com a pessoa ali que faz realmente... Enfim, a cachaça, a guardente, o álcool. Tu acompanha, assim, bem uma coisa bem... Que passa de geração pra geração. A gente esteve na casa Ferrari também lá, que também tem uma horta que você vai fazer... Sim, é o colhe e pague, né? Colhe e pague. Você lá... Ele te acompanha, você colhe lá as verduras, o que você quiser, depois calcula e leva e paga, né? Achei... Assim... E os valores, assim, bem em conta, né? O que chama a atenção, né? Que... Pra nós, que somos acostumados com isso, né? Eu que sou de Arroio do Meio também, isso é uma coisa natural, né? Tu colher as coisas, tu vê, às vezes, o processo de fabricação, tu vê um animal lá. Mas tem pessoas que vêm, muitas vezes, da cidade, né? Que acaba sendo um público-alvo, né? Desses roteiros. São coisas, assim, às vezes, incríveis, né? Que as pessoas não imaginam ou não sabem como é que essas coisas são feitas. Então, lá, elas têm a oportunidade de mexer na terra, de ter essa experiência mais próxima do campo. É. E teve uma outra situação no Café Colonial que a gente viu a placa e foi na casa, assim. Mas eles não retomaram ainda o serviço de café colonial por causa da pandemia. Eles estão começando a retomar. Mas nos convidaram pra sentar ali no pátio, nos ofereceram um café e, assim, foi um acolhimento, assim, que a gente não conseguia sair da casa, assim, porque começou a conversar. Eles eram de origem alemã, eles tinham umas experiências, assim, tão legais com a Alemanha, um mini-museu, assim, com peças incríveis e foi muito interessante essa passada. E outra questão que está surgindo ali, né, que teve até uma grande repercussão nas mídias sociais foi o Cristo, né, de Encantado. Até, acho que a gente demorou um pouco pra falar do Cristo, né, porque eu vejo que quando eu comecei a fazer esse trabalho, a gente falava que o Vale da Aquaria, ele precisava despertar pro turismo e parece que com o Cristo isso aconteceu, né, esse despertar, assim, porque o Cristo, ele é o maior do Brasil, ele tem 43 metros, né. Então, é um Cristo Redentor que está, pra contextualizar pra quem está não assistindo, construído em Encantado. Encantado. No Moro das Antenas, lá em Encantado, ele tem 43 metros, são 37 metros de estátua e 6 metros de pedestal, isso, 43 metros. Ele fica no topo do Morro da Antena, né, está sendo construído desde 2019 e mesmo agora não estando pronto, ele já está recebendo visitações, né, visitações pagas, que é o dinheiro também que está sendo utilizado pra construir o Cristo. Vai ser o maior Cristo do mundo, né? É o maior Cristo do... Acho que do mundo, acho que tem outros maiores, mas do Brasil, eu tenho convicção. Do Brasil, convicção é maior do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E aí, também, passando por lá, vamos subir pra ver como está a obra. Nós não sabíamos, não tínhamos essa informação de que tem um tour guiado que acompanha, que já é feita uma cobrança de ingresso, que é revertido pra ajudar na obra, que eu achei, assim, uma sacada incrível. E a pessoa, assim, que só a gente ia ter essa ideia de subir lá. Eu achei. Tava cheio de gente pra ver uma obra, né? Eu achei incrível, assim. Saberini, que a última vez que eu acompanhei as notícias sobre o Cristo, ele já tinha sido visitado por mais de 10 mil pessoas que pagaram pra acompanhar a obra, né? Fora as outras pessoas que vêm lá e tiram fotos, né? E que acabam não fazendo o roteiro. Porque você pode ir até um determinado local e aí você pode tirar fotos, pode contemplar a obra e aí se você quiser contribuir e ter mais informações, é oferecida a possibilidade de tu fazer uma visita guiada pela obra e aí esses 20 reais que é cobrado de ingresso é revertido pra construção e eles colocam isso, a guia colocou isso de uma maneira tão delicada e tão bonita que a gente se sente parte da construção da obra, né? Tipo assim, a gente ajudou de alguma forma a construir. Justamente. E aí a guia também nos falou que teve finais de semana o recorde foi de 3 mil pessoas em um final da semana. Então assim, é muita gente isso na construção. E também o que eu achei interessante é que vai ter um elevador interno, né? Você vai conseguir porque o Cristo Redentor do Rio de Janeiro até tem essa possibilidade mas é meio restrito de tu subir por dentro do Cristo, né? Vai ter até vai ir até o coração do Cristo ali. vai ser incrível, né? Um elevador que vai dar pra ver a paisagem de Encantado aí do Rio Taquari e de outros municípios da nossa região. É, porque ele já tá num bar super alto. E você sabe qual é a previsão de quando ele vai ser concluído? Era pra ser finalizado no fim desse ano. Tava a previsão, mas eu não sei agora como é que ficou em função do... Aumentou custos, né? Em tudo dos materiais e tal. Confesso que eu não sei como é que tá... Mas a previsão era pra ser construído até o fim desse ano e eles já estavam na fase agora de montar o... A vestimenta do Cristo, né? E já estavam pintando também. É, porque me parece que a obra vai ser em duas partes, né? Primeiro, então, é essa e depois vai ser todo o entorno, né? Então, em duas partes porque realmente é um custo bem elevado, né? E já se pensa em bastante coisas pro entorno ali também. Eu vi até falarem de... Tinha empresas ali pra levar um... Fugiu agora o nome do... O que que tem também ali em canela no... Ah, tipo um skyglass, assim? Um mirante, não? Não, uma... Um teleférico. Ah, um teleférico. Entendi. Claro, isso é uma empresa que foi lá estudar essa possibilidade, né? Mas há... É só uma ideia só pra demonstrar mais ou menos que estão se pensando coisas grandes lá também. É, e assim, não... Às vezes a gente vê... Escuta projetos, né? Mas ali a gente já tá vendo a execução, né? E é muito legal, né? Verdade. E outra coisa que também é muito característico do vale é a questão da erva mate, né? E aí queria que me falasse um pouquinho dos roteiros da erva mate. A erva mate é lá em Arvorezinha, nessa região de Ilópolis ali, e a Arvorezinha aqui, ela é bastante produzida, né? E também são as cidades que acabam tendo a maioria das ervateiras da nossa região, assim. Confesso que eu nunca cheguei a fazer algum roteiro específico da questão da erva mate, mas eu sei que lá nesses municípios aqui é muito forte esse tipo de produção. E assim, passando pelas estradas, a gente já percebe, assim, as plantações, né? Porque pra nós aqui, o solo aqui, ele não é, enfim, ele não é bom pra produção de erva mate. Inclusive, nós temos aqui no nosso Caminho de Pedra a Casa da Erva Mate, que mostra todo o processo, mas com a erva, com a folha, vindo de lá. Vindo de lá. Vindo de lá, porque aqui o solo não é, assim, enfim, eu não entendo muito dessa parte, mas sei que aqui não produz bem a erva mate, tanto bem que não se vê, né? plantação de erva mate, né? E lá, o que chama atenção é que hoje existe também um movimento muito forte pra tentar unir as regiões, né? E eles têm um caminho que eles chamam do caminho do pão e do vinho, que é justamente pegar aqui por Santa Tereza, né? Que pega a região de Bento Gonçalves, aqui Faroupilha, e fazer um roteiro do pão e do vinho, que tem até uma questão bíblica, né? Sim, pão e vinho. O vinho daqui, né? Da região daqui. E o pão de lá, que também pega essa região de Lópolis, né? Que tem o Museu do Pão e tem vários moinhos por lá. E pra quem também tá, né, pra se situar, se você continuar aqui, o Vale dos Vinhedos é muito próximo e a Monte Belo, aí vai a Santa Tereza, e tem uma estrada de chão que já sai ali em Mussum, e é pertinho, né? Justamente Mussum já é Vale do Taquarim, aí já começa o Vale do Taquarim. Aí começa o Vale. Então, é... E aí, me fala um pouco desse caminho dos moinhos, então. Sim. O caminho dos moinhos, ele tem hoje o Museu do Pão, então, era um moinho no passado, né? Um moinho colonese, não sei se eu falei certo. Colonese. Colonese. Que fica em Ilópolis. Que fica em Ilópolis. Ele é o, vamos dizer, o principal ponto hoje, mas ele tem vários outros moinhos também que existem lá, só que eles ainda não estão tão estruturados que nem o Museu do Pão, né? O Museu do Pão, se tu chega lá, tu tem toda a história do pão, eles têm lá uma cozinha, né? Que eles produzem as coisas também, e a ideia, na verdade, seria restaurar outros moinhos para que eles também tivessem mais atrativos como tem hoje o Museu do Pão. E o Museu do Pão, também, eu fui visitar nessa minha curta ida ao vale, e assim, eles se restauraram de uma forma, né? Muito bonito. E além do restauro, teve essa questão que você me falou, né? Que nos falou agora, da cozinha, né? Que são oferecidos tanto cursos como você aprender a fazer o pão, né? Ou as várias técnicas, porque a produção do pão é a nossa história, né? Desde os primórdios, né? Achei muito interessante, né? Muito legal, tem esses contextos bíblicos, né? O pão, o corpo de Cristo, né? O vinho, o sangue de Cristo, e são duas regiões que estão tão próximas, mas ao mesmo tempo tão distantes em função de uma estrada de chão que a ideia é pavimentar. A ideia, pois é, ia te perguntar justamente isso, né? Tem projeto para que pavimente esse pequeno trecho que é de Santa Tereza até Mussum, mas que assim, apesar de ser de chão, ela é uma estrada muito acessível, né? Muito boa, a gente passou por ali, foi muito bom, assim. Eu imagina, porque o turismo, como eu falei antes, ele é feito de roteiros, né? E é feito às vezes de atrações, a pessoa vem para cá, ela vem conhecer aqui, mas ela vai também querer conhecer um outro lugar mais próximo, né? E é por causa disso que é muito interessante essa união, né? Do pão e do vinho, né? Do nosso vinho com o pão, né? Hoje, querendo ou não, se a gente vai pensar uma estrada que não é pavimentada, né? Isso, por mais que ela seja boa, às vezes ela acaba fazendo com que a pessoa desista de fazer esse roteiro, né? Muitos turistas que vêm para cá também vêm com o carro alugado, enfim, daí acaba que às vezes é restringido mesmo, né? E às vezes acaba também não se criando, né? Esse vínculo que imagino que possa ser criado muito mais forte no momento que existir realmente uma ligação asfáltica entre os dois municípios, né? Entre essas duas regiões, na verdade. Porque o que eu percebo assim que o turista que vem aqui para a serra ou mesmo o turista daqui, né? Que vai para as outras regiões, ele está procurando coisas novas, né? E esse turismo, né? Com a pandemia, esse turismo assim de interior, de trilha, dessas experiências, ele cresceu muito, né? Cresceu. E lá vocês também perceberam isso? Isso ficou muito claro assim nos momentos que ocorreram que a pandemia, assim, no meio da pandemia, mas ocorreu alguns momentos de mais. Flexibilização. Uma flexibilização maior e foi muito legal até de ver que alguns pontos turísticos assim da região o pessoal ia muito, né? O V13 foi um lugar que o pessoal praticamente descobriu agora parece que na pandemia. É, o viaduto 13, né? Que eu acho que quem aqui não, 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 que está nos assistindo que não vê alguém todo final da semana postando foto do viaduto 13, né? Que fica também, né? Próximo aqui, né? No caminho para Guaporé, né? Então, assim, e há quantos anos está lá o viaduto 13, né? E as pessoas estão redescobrindo a região e esses lugares, isso é legal, né? É, eu me lembro quando eu comecei até e antes já, quando eu visitava esses lugares, às vezes a gente ia e era praticamente as únicas pessoas lá, né? Ou poucas pessoas. Uma vez a gente foi no viaduto 13 e até no Morro Gaúcho, ali em Arroio do Meio, isso tinha fila de carros. Então, demonstra, assim, que as pessoas, elas realmente começaram a perceber as belezas próximas a elas. Então, né? E para nós começarmos a finalizar. Quem está pensando em ir para o Vale do Itacoari? Você acha interessante quantos dias e quais cidades ficaram de base? Começa por onde? Sim. Se eu fosse hoje para o Vale do Itacoari, eu acho que eu ia aproveitar e fazer esse caminho das cascatas, que a gente comentou que eu acho que aquela região lá de progresso, de Boqueirão do Leão, de Sério e de Forquetim, ela tem cascatas muito bonitas e tem toda a gastronomia. São locais realmente que as pessoas, elas vão se surpreender pela beleza e até pelo fato de não ser então explorados. Eu passaria também pelo Viaduto 13, aproveitaria essa proximidade, passaria pelo Cristo ali de Encantado e hoje a nossa rede hoteleira acaba se concentrando mais em Lajado também, mas o que eu percebo é que há várias pousadas surgindo hoje na nossa região. A gente foi até numa pousada que a gente conheceu recentemente, foi uma pousada em Marques de Soros chamada Ninho do Beijo à Flor, que é uma pousada que fica lá em Bela Vista do Fon, que é uma comunidade, é um distrito de Marques de Souza pequeno, mas que tem esse sossego e essa beleza que muitas vezes só o campo tem, só o interior da gente tem. E nos repete o nome da pousada? Pousada Ninho do Beijo à Flor é Bela Vista do Fon de Marques de Souza. Vamos lá, já vamos pesquisar aí. Eu estive também em Colinas, eu adorei uma cidade também pequena, tem um morro lá também, o Moro Thomas, uma vista linda, um pôr do sol, lindo, lindo, lindo. Enfim, lugar não vai faltar. Sim, o vale, que nem a gente estava falando, que ele acabou despertando para o turismo e é isso que eu percebo que está acontecendo muito, são pessoas, que nem o pessoal do Moro Thomas, que eles têm um empreendimento fora do turismo e eles aproveitaram o fato de estar localizado no topo do morro e ter uma vista muito bonita para empreender. Talvez o turismo não vai ser a principal fonte de renda deles, mas é uma fonte de renda extra, é um dinheiro que eles ganham além do dinheiro que eles já ganhavam antes. Então acho que o turismo está transformando a região nesse aspecto de proporcionar às pessoas uma outra fonte de renda, uma outra forma de vivência. Sim, e é uma indústria que gera muitos empregos e alimenta muitas famílias ou complementa muitas rendas como você estava falando. Então, Fábio, eu queria te agradecer a presença aqui, queria convidar todos a seguir o 365 Vezes no Vale que tem muita dica, tem muito lugar e acompanhar. Legal, também agradeço a TV Cidade pela oportunidade e o teu convite e espero que as pessoas através dessa entrevista elas também tenham interesse em conhecer mais do Vale Itapari. Vamos lá, vamos sim. Obrigada, Fábio, obrigada a todos. Música E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.